Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu vou começar mais um vídeo aqui do canal. Como no último vídeo que eu disse, eu fiz uma viagem internacional. Pra quem acertou, estou aqui na Argentina. E hoje, é o nosso primeiro dia de passeio. Nós chegamos ontem, tentamos trocar a moeda. Depois eu faço até um vídeo me ajudando pra vocês como foi todo esse processo, mas não deu pra filmar porque a gente achando meio perdido, tentando entender as coisas. E agora, nós vamos usar o subt, como se fosse o metrô no Brasil. Mas aqui eles falam que é trem. Nós estamos aqui embaixo já. Como vocês podem ver aqui o visual. Dá um 360 aí. Pessoal, olha aí. E nós estamos na pronta para chegar na Feira de São Paulo. Hoje é domingo, é o único dia que a Feira abre. E por isso, nós vamos a prioridade de conhecer lá primeiro, porque se não vamos hoje, não iremos conseguir ir mais. Nós pegamos o subt D e o final dele é na Catedral. Chegando lá, a gente vê o que a gente faz. Bora! E para pegar o subt aqui, vocês saibam do cartão do subt, que é esse cartãozinho aqui, que tá muito difícil de encontrar e graças ao nosso anfitrião foi muito bom e disponibilizou pra gente conseguir pegar o metrô. E a passagem sai muito barata, menos de um real. chamado de subt, o metrô de Buenos Aires é uma das melhores opções de transporte para quem está na cidade. Sua inauguração ocorreu em 1913 e foi o primeiro transporte subterrâneo do Hemisfério Sul. A cidade tem seis linhas de metrô, cada uma identificada com uma cor e letra. Para usar o subt, é necessário ter um cartão chamado Sub, que serve também para o transporte de ônibus. Você pode comprar o Sub nas estações de metrô ou nos famosos quioscos e a passagem é menos de um real. O metrô de Buenos Aires é, além de transporte, uma atração artística. Várias estações são cobertas de murais e obras diversas, algumas, inclusive, sendo consideradas patrimônio cultural. Olha gente, chegar na Catedral nós conseguimos, mas ainda falta um pedaço para São Telmo. Vamos ver se nós conseguimos ir a pé ou nem sei como. Vou ler bom assim. E olha gente, descemos do Subte e a gente ia andar até a Feira de São Telmo até para conhecer o ambiente. E andando aqui, sem saber nem onde a gente estava, chegamos nessa praça muito bonita com muitos monumentos históricos, inclusive a Casa Rosada lá atrás. Não vou lá conhecer, vou aproveitar já o rolê, indo para São Telmo, parando na Casa Rosada. A Plaza de Maio é a praça pública mais importante e mais antiga da cidade. A praça está rodeada por imponentes edifícios históricos e governamentais, entre os quais se destacam a Casa Rosada, que é a sede do poder executivo da Argentina e conta com uma marcante tom de rosa na sua fachada, além da Catedral Metropolitana. A praça também conta com dois importantes monumentos, a Pirâmide de Maio com 18 metros de altura no centro da praça para lembrar os revolucionários da independência argentina e o monumento ao General Manuel Belgrano. A estátua do General presta uma especial homenagem ao criador da bandeira argentina. Então, após vermos a Casa Rosada que está ali atrás, diz no Google Maps que seguindo essa rua reta sai na Feira de São Telmo, só que aqui no começo já tem feira. Então, não sei se desde a Feira de São Telmo até aqui é tudo a mesma feira ou são várias feiras, então é bom que a gente vai andando e passando o caminho. Bora lá! A feira original de São Telmo fica situado na Plaza do Rego. Como a feirinha foi ficando famosa e se expandindo cada vez mais, com o passar dos anos outras feiras se juntaram e estendeu-se pela rua Cali Defensa, ocupando mais de sete quarteirões. Na rua são centenas de expositores vendendo de tudo o pouco. Placas antigas, pinturas, artigos de couro, brinquedos, imãs de geladeira, todo tipo de bugiganga e, claro, muitas antiguidades. É possível visitar diversos pontos de interesse turístico no bairro, como a famosa estátua da Mafalda. Mas lembre-se, a feira só abre aos domingos. Gente, agora pensem só. Pelo Bomapes de Z, pelo descer do metrô ali e pegar o ônibus até a feira de São Telmo. Sendo que a feira é tão grande que o final dela era onde eu já estava. Então eu nem precisei pegar o ônibus. Estou aqui tentando conhecer a feira. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, realmente a feira é muito grande. A gente já andou muito e nós vimos aqui que estamos na metade da feira. Então bora continuar e ver o que mais nos aguarda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, vale a pena eu vim aqui na Feira São Péu. Como eu falei com vocês, é uma das maiores. Mas é tão grande que, sinceramente, não sei nem se vou conseguir chegar ao final dela. Mas vale a pena o passeio. Pela questão cultural também, tem muita variedade de coisa pra poder comprar. Tchau, tchau, tchau. Olha, gente, tem uma variedade muito grande de alfajores aqui. Eu escolhi esses dois que estavam na promoção. Tava um por 600, dois por mil pesos, que dá uma média de 10 reais, ou seja, 5 reais cada. Mas olha a grossura de cada alfajor desse. Esse valeu a pena e na nossa cidade não tem, né? Aqui na Lavaca Lecheira.